Como é que vai ser com o Palmeiras? Vamos para quem é melhor? Bora! Quero ver, quero ver! Você falou que vai dar 9 a 1, é isso? Ah, pelo menos, no mínimo! Pelo menos! Ele já veio de verde? Ele já veio de verde? Porque são 11, hein? Porque são 11! Teria sido coincidência ou escolheu a camisa na hora de vir? Não tem nada a ver, não tem nada a ver! Vamos lá, vamos lá! Não mistura as coisas! Quem é melhor, Cássio ou Everton? Começando pelo Celso e rodando aqui até o Mestre Helena! É o momento Everton! Everton! Paulo! Cássio! Momento Everton! O Everton! Miller! O Everton! Marcelo! Atualmente o Everton! Mestre! Everton! Perfeito! Lateral direito! Fagner e Marcos Rocha! Fagner! 10 a 0, Fagner! 11 a 0, Fagner! Fagner! 12 a 0, Fagner! Esse é unânime, né? Fagner! Mestre! Fagner! Também vou de Fagner! Um 1 do Corinthians já foi, né? Segundo o Rosário Cidia, C9 a 1, um 1 do Corinthians já foi, né? Vamos lá! João Vitor e Luan! João Vitor! João Vitor! Dois pro Corinthians! Apesar da idade, João Vitor! Luan! Ele tá tentando segurar! Ele tá tentando segurar! Ele tá tentando segurar! Ele tá tentando segurar! Você é comentarista de opinião agora? Ou Guzma de opinião? Não, 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 tudo bem! Deixa eu dar minha opinião! Luan! João Vitor! Eu vou de João Vitor também! Mestre! João Vitor! Tem grande futuro! Eu vou de Luan! Só pra ser solidário a você, meu caro viado! Mas não adiantou! Não quero! O Gil e o Gustavo Gomes! O Gomes! É, Gustavo Gomes! É! Aí não tem discussão! Aí não dá! Principalmente pelo momento! O Gil é um belíssimo zagueiro! Não atravessa uma grande fase! E o Gomes é aquilo que a gente conhece! Gomes! Gustavo Gomes! Não precisa nem perguntar! Tá! Miller! Gomes! Gomes! Mestre! Gomes! O Gomes nunca jogou na Seleção Brasileira! O Gil jogou, né? Meu Deus! Que critério! Eu tô brincando! Eu sei que ele é Paraguai! Falta só! Fábio Santos e Piqueires! Falta só! Justão placar! 2x2! É! Teve gente que falou que ia ser 10x1! Tá 2x2! Tá 2x2! Então acerto o placar! Fábio Santos e Piqueires! Fábio Santos! Campeão do mundo! Fábio Santos! Meu Deus! Ficou bem-vado! Fábio Santos! Fábio Santos! Piqueires! É um guerreiro! Piqueires é mais jogador que o Fábio Santos! É um guerreiro! Hoje é! Oh! Futuro! Eu vou votar no Paulo Sérgio no ataque do Corinthians! No Miller no ataque do Palmeiras! Pode? Mesmo com a idade, o Fábio Santos é melhor que o Piqueires! Tem uma pergunta! Você acha que tem algum jogador no São Paulo hoje que joga mais que o Miller hoje? O Miller jogaria hoje no São Paulo! Eu acho que jogaria fácil! Hoje! Então se você votasse, você ia votar no Miller! Hoje o Miller joga mais que qualquer atacante do São Paulo! Inclusive os novos! O que toca no gol! Não entrou um de bigodinho! Hoje o Miller é melhor que qualquer um deles hoje! Ele entrou um bigodinho lá que eu achei que era sócio do clube! Por isso que ele jogou! Muito fácil! Muito fácil! Marcelo! Eu vou de Fábio Santos! O Piqueires ainda tem pouco tempo de casa! Mestre! Fábio Santos! Fábio Santos! Eu também vou de Fábio Santos! Contar! 3 a 2! Pro Corinthians, né? Não vai ser 9 a 1! Então acho que não vai ser 9 a 1! Tá bom! Vamos em frente! Gabriel! Gabriel foi suspenso, né? Hoje! Não vai jogar! É! Quem é que joga? Quem é que pode jogar? Xavier, talvez! Pode ser o Xavier, porque o Rony também está contundido! E no finalzinho foi expulso, né? É, não! Ele tomou cartão! Tomou cartão amarelo durante o jogo! No final do jogo foi reablamado! Gabriel entenda o Xavier! Ele está fora, não tem o Rony, né? Gabriel entenda-se Xavier! Porque a gente tinha que preparar! Isso não é feito agora! Se bem que eu imagino que Gabriel ou Xavier vai dar Danilo! Isso! Paulo! Gabriel! Olha! Como é que é? Xavier também? Vale o Xavier? É! Vale! Ô louco! Danilo! Representando! Danilo! Gabriel! Miller! Aí se colocar o Gabriel junto com o Xavier, não ganha do Danilo! Isso aí! Marcelo! Pode entrar com dois! Se fosse o Gabriel, eu votaria nele! Mas como é Xavier, eu vou de Danilo! Grande justificativa! Mestre! Danilo! Danilo também! Então, nosso Alvivês empata! Empata! 9 a 1, né? Renato Augusto e Zé Rafael! Renato Augusto! Renato Augusto! Ué, agora não vale o momento! Agora é! Agora não vale o momento! O cara ficou no banco o jogo inteiro, agora não vale o momento! Mas basta 10 minutos de Renato Augusto para o 90 do Zé Rafael! Agora vale o nome! É simples fazer o voto! Ah, agora vale o nome! O quem é melhor não é por tempo jogado! É por qualidade! 10 minutos de Renato Augusto equivale a muito mais que 90 do Zé Rafael! O que é o jogo aí? Não, não, não! Você reclamou de que vai dar um comentário sobre o final? Não, agora eu tô jogando o jogo que você começou a jogar, companheiro! Qual é o jogo aí? Qual é o jogo? Zé Rafael! O cara é guerreiro! Não é momento? Não é momento? Não é momento? Não é momento! Ah, ficou cinco meses parado na China! O outro veio a pé de Dubai! Ué, agora não é momento? Ainda assim é melhor! Você é valente! Você é valente! Miro! Ah, Renato Augusto! Renato Augusto! Mestre! Com pressão! Renato Augusto! Renato Augusto! O Renato Augusto disputou Copa, né? Disputou! O Zé Rafael não, né? Renato Augusto jogou no bar Leverkusen! E o Zé Rafael? No bar ia! Tome, vovó! Vamos em frente! Cada critério, hein? Cada critério pra escolher? Juliano e Rafael Veiga! Porque a briga é boa! Rapaz, briga é boa! Porque é boa! Vou de Veiga! Eu vou de Veiga porque é um jogador que é pouco valorizado no Palmeiras! Se tivesse um trabalho de marketing melhor pra esse jogador, seria um dos melhores jogadores aí no Brasileiro! Hoje Veiga! Hoje Veiga! Rafael Veiga! Sem justificar! Rafael Veiga! Rafael Veiga! Rafael Veiga também! Mestre! Juliano! É, aqui é pesado mesmo! Viu? Já deu o Rafael Veiga, né? Então eu vou votar no Juliano pra ficar mais equilibrado, que realmente é 4x4! Roger Guedes e Rony! Roger Guedes! Roger Guedes! Eu gosto mais do Roger Guedes! Eu não gosto de um dos dois! Rony! Miller! Eu fico com o Rony! Eu vou de Roger Guedes! Você canta aqui com o Rony! Roger Guedes! Eu vou de Rony, mas acho que deu Roger Guedes! Deu Roger Guedes! 5x4! Você não quer inverter! Inverte a ordem! Porque tá 5x4! É pro Corinthians! Não ia ser 9x1! Eu não sei quem falou, porque eu não gosto de ir! Mas alguém falou que ia ser 9x1! Eu ouvi, mas não me lembro! É que eu imaginei que haveria coerência, mas eu me enganei! Jô e Luiz Adriano! O Luiz Adriano tava no banco um tempão, né? Luiz Adriano! É médio que vem com bula! Não tem medo, Jô! É! O cara tá no tempão! Eu tô pensando alto! Ainda morava com a Rússia, bonita! Paulinho! Jô! Jô! Vocês são corajosos, né? Parabéns! Luiz Adriano! Miller! Luiz Adriano! Luiz Adriano! Mestre! Tecnicamente, Luiz Adriano! 5x5! Bom, Luiz Adriano já ganhou, né? Vou de Jô! Agora é que eu quero ver! É impressionante! É comigo o negócio! O Willen... Você votou no Jô? Não é! Você votou no Jô! É que já tava ganhando! É por causa de vinda! É curioso, porque ficou o confronto dos maiores ídolos hoje! É! Corintianos e palmeirense! Ótimo! E acho que os dois têm importância! Eu sou muito grande para os times, mas eu sou mais o Willian! O Willian! O Willian! O Willian! O Willian! O Willian! Tem termômetro aqui no estúdio? Agora... Por quê? Não sei porque é o espanto do nosso voto! É só o Dudu melhor que o Willian! Sinceramente! Hoje é! Hoje? 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 Não, ele não acompanhou a Premier League! É! O Corinthians não joga a Premier League! Aquele Corinthians inglês jogava esse não! Quem é o jogador? Quem é melhor? Exatamente! Quem é aquele jogador? Porra! Nem aquele joga mais! Qual que é o título do quadro, Paulinho? Quem é melhor? Quem é melhor? Miller! Eu fico com o Dudu! Vai! Vai! Vamos pra cima dele agora! Aí! Os valentões! Marcelo! Vamos! Pelo que pode agregar hoje, eu fico com o Dudu! Vai! Mestre! Pai jogador de futebol é o Willian! Willian! Será que eu tenho que decidir? Não, porque tá 4x3! Não vai se vai empatar! Ó! 1, 2, 3! Pra quem? Pro Willian! Não! 4x2, na verdade! Não! 4x3! 4x3! 4x3 pro Dudu! 4x3! 4x3 pro Willian! 4x3 pro Willian! 4x3 pro Willian! O empate joga pro diretor ou sua defina? Paulo, Garrafa, mestre! O senhor dá a vitória ao Willian ou empate joga pro diretor? Não, eu vou empatar porque eu gosto de confusão! Acho os dois feras, acho ótimos os dois! Mas você gosta tanto da Premier League! É verdade! Paulo Sérgio! Fica onde está a sua coerência? Paulo Sérgio induzir, não! Qual é a definação? Willian? O Willian! Não, Favio, você tem que votar! Não, eu já voto em empatou! Eu já tento pra empatar pra criar confusão! Você votou em quem? Não lembro, eu voto no que empatou! Ele votou no Dudu! E a produção foi no Willian! Não, eu confesso que eu votei pra criar com ele! Ele votou no Ataliba! Mas o Ataliba não está nesse jogo! Só a parcial, Flávio, como é que está de parcial? Está 6x5! Para o Palmeiras? Está 6x5 com o Corinthians, né? Ah, tá bom! Nossa! Silvinho e Abel Ferreira! Eu gosto mais do trabalho do Silvinho! Mas não pode ignorar o que o Abel conquistou com o Palmeiras, né? A posição do Palmeiras! Abel! Para você, Paulinho! Não, o Abel conquistou títulos importantes para o Palmeiras! Abel! Dois técnicos ainda em formação! O Abel com uma estrada um pouco maior, já com títulos de muita representatividade! Por isso, Abel! Rogério! É, os dois eram laterais, o Silvinho jogou mais! O Abel Ferreira é muito mais técnico! Nossa, gênio! Pronto! É o novo guardião! Nossa senhora, é um fenômeno! Está fazendo esse Palmeiras voar! Hoje não é? Só você vira a tabela de ponta cabeça! Vira a tabela de ponta cabeça que você vai ver que é o Abel técnico! Pelo amor de Deus! Vira a tabela de ponta cabeça! O que é melhor? É um quadro tranquilo! Tranquilo! Tem alguma coisa aqui que não está hoje certinho! Algo está distoando hoje! Exatamente! É o Helena! Milho! Apesar de não gostar dele, mas eu fico com o Abel! O Abel! Marcelo? Abel Ferreira! Mestre Helena! O Silvinho não tem ainda a estrada, que também é curta, do Abel! Portanto, eu acho que não dá para comparar um com o outro! Se esperar o Silvinho terminar o trabalho dele! Portanto, o Abel por enquanto, né? Abel! Você votou em quem, Flavito? Eu ainda não votei! Mas eu acho que... Eu gosto mais do jeito de treinar do Silvinho! Viu? Sem dúvida! Sem dúvida! Mesma coisa que eu gosto dos treinos do Silvinho você viu! Até pela história! Quantos treinos do Silvinho você viu? Você gosta dos treinos dele? Todos! Ah, você consegue entrar no treino? Eu e ele, ó! É? Você consegue entrar no treino? Para! Porque o preço do planeta não consegue entrar no treino! Ele para na marginal e coloca um drone lá! Eu e ele, ó! 6x6! Você ficou com o Abel, Flavito? Abel! É que ele não se define, né? 6x6 aqui e aí nós vamos ver no sábado e no domingo a gente repercute aqui! Paulinho!